E as nuvens recuaram e se romperam, as denominações estão rompidas, aleluia! E as pessoas entraram no batismo do Espírito Santo com sinais e prodígios, exatamente como tinham no começo. Ao cair da tarde, haverá luz. E lembre-se, foi ao cair da tarde, quando a noiva foi escolhida. Rebeca foi levada ao cair da tarde. Foi ao cair da tarde que ela conheceu Isaac. Ele estava no campo. Foi ao cair da tarde. Nosso reavivamento gentio terminará muito em breve. Os judeus vão receber o reavivamento. Assim que puderem ver o poder de Deus se manifestando e receber o Espírito Santo, eles aceitarão o Evangelho. Nossos dias gentios estão terminando. Get into the kingdom while you have a chance to get into the kingdom. Nossos dias gentios estão terminando. Entre no reino enquanto você está. Tem oportunidade de entrar no reino.